Boa noite a todos. Eu agradeço o convite para mim, uma surpresa, porque realmente não estava programado o vídeo fazer qualquer fala. Então eu quero fazer um resumo rápido a respeito de três situações. Primeira minha, estudante na época, impossibilitada de fazer faculdade aqui em Santos, porque era diretora do Centro dos Estudantes de Santos, diretora social. Bom, mas como a situação aqui não é de estudante, eu quero passar para o relato do meu irmão, já falecido, que é um relato até cheio de humor. Eu acho que muitos daqui conheceram o meu irmão. O nome dele é João, era João José Campanile Ferraz. Então o relato é este. Em 1964, eu cursava o terceiro ano do curso técnico de contabilidade no Instituto Municipal de Comércio de Santos. Era vice-presidente do Grêmio Estudantil Municipal de Santos. O presidente era o Gerson Martins, José Martins Filho. Trabalhava na Orgec Organização Exata Limitada, um escritório de contabilidade e auditoria de propriedade de Joaquim Onofre, Soares da Cruz e do Valdemar. Ambos eram na base dos economistas do PCB. Comigo trabalhava também um alemão chamado Heide Joaquim Meier. O escritório tinha obtido, através do Partido Comunista, vários contratos com diversos sindicatos portuários para a realização dos serviços de auditoria e reorganização dos serviços administrativos. O pai de Onofre, Domingos Soares da Cruz, que era o contador da Prefeitura de Santos, e o irmão Francisco Celestino Soares da Cruz, também trabalhava nas horas vagas, prestando serviços de auditoria e controle. Eu, sendo o primeiro secretário do Centro dos Estudantes de Santos, exerci a presidência, pois o presidente eleito José Alves mudara-se para a União Soviética, por determinação do Comitê Municipal do Partido Comunista de Santos, e o vice-presidente, o Brasil estava exercendo a presidência do Sindicato dos Eletricitários. Eram tempos de uma incontina euforia. Eu dormia pouco, trabalhava de dia no Sindicato dos Portuários e à noite estudava e depois das aulas ia para as minhas atividades no Centro dos Estudantes de Santos. As noites terminavam alta madrugada no Gonzaga, onde nos encontramos com o pessoal do Clube de Cinema, a turma do TV, Teatro Estudantil de Vanguarda, do Centro Acadêmico Alexandre de Guzmão. Aos sábados e domingos, tínhamos as reuniões do Partidão, no 9 da Rua do Comércio e Onas Bases. O advento da Redentora, o Porto inteiro entrou em greve. Era urgente fazer-lo funcionar. O capitão dos portos, Júlio de Ságuerrembá, foi informado que eu sabia a combinação do cofre, do sindicato, dos carregadores e ensacadores de café do Porto de Santos. O pagamento dos trabalhadores era feito diariamente, da mesma forma que o dos estivadores. Sem o dinheiro para pagá-los, era impossível fazê-los voltar a trabalhar. Eu sabia que era peça importante e procurei manter-me escondido. Quem revelou meu esconderijo foi a turma do José Silvano de Andrade, um ex-presidente do sindicato dos ensacadores, apoiado pelo círculo operário do Imbarão. Ele havia sido destituído da presidência do sindicato por causa da auditoria que eu fizera das contas de sua gestão. O presidente que foi eleito foi o Mário da Silva, que, junto com o José Martins, pertenciam ao Partidão. Nesse tempo, o Roberto Irecê Martins era apenas um obscuro diretor de assistência social. Esse José Silvano de Andrade e sua turma, no dia do aniversário do Velho Prestes, 31 de 1964, haviam tentado invadir o sindicato e mataram os auditores. Mataram vários companheiros, inclusive o Adriano, que morava no Morro de São Pedro. Em razão desses episódios, e do fato que eu havia lido o relatório de auditoria em Assembleia, todos os trabalhadores da categoria me conheciam. Não foi difícil o capitão dos portos me pegar através do CENIMAR, Centro de Informação da Marinha. Na capitania, onde fui interrogado sobre a combinação do cofre, tentei desconversar. Mandaram-me sentar em uma cadeira e até me ofereceram um cigarro. Acendei aquela súbita gentileza e, quando fui me sentar, tomei um tapão na orelha que me jogou embaixo da mesa, em frente. Nunca descobriu onde for a parar aquele cigarro. Desconfio que foi a perda desse cigarro que me fez falar rapidinho o nome da combinação do cofre. Depois disso, fui interrogado sobre minhas atividades no Congresso Estudantil, Operário Camponês, no Centro dos Estudantes, nos demais sindicatos, no Fórum Sindical de Debates e no Comitê Juvenil do BCB. Com o porto voltando a funcionar, eles se desinteressaram de mim e me mandaram para a Polícia Civil, ali na Rua São Francisco. Quem me interromou foi o delegado Bolívar Barbante e um escrivão, um tal de Aristides. Os dois eram amigos de minha prima falecida, Mariana, que trabalhava há muitos anos na tesouraria da Polícia Civil. Em razão dessa intervenção, eles me soltaram e me recomendaram que fugisse o quanto antes de Santos, pois os demais serviços de inteligência estavam à minha procura. Mudei-me para São Paulo, indo morar a princípio na Rua Bahia, no edifício 14 Bispo, onde o Onofre, como Onofre, o Domingos Leonelli, que hoje é deputado federal. na Bahia, na época que ele escreveu, e era filho do Dante Leonelli. Mais tarde, mudei-me para a casa do Domingos Soares da Cruz, com o Onofre e o Chico, ali na Rua Barão de Campinas, ao lado das Folhas. Depois disso, mudei-me para a Rua Major Sertório e fui morar com o José Arnaldo Rossi e o Domingos Leonelli. O escritório de Santos, no edifício Patriarca, Rua Amador Bueno, 38, 5º andar, onde o Gastone Rigg e o Chico Prado tinham também escritório, foi entregue ao Paulo Moura da base dos bancários. Estive na clandestinidade até meados de 1968, quando voltei a estudar em uma faculdade do sul de Minas Gerais. Só consegui me informar em 1973. A Redentora roubou 10 anos no melhor período de minha vida. Eu estou aqui também em memória da mãe do Odair Brunoscila. Odair Brunoscila era um despachante policial em Santos. Muitos dos senhores conheciam Odair. Eu estou fazendo circular esta... este comunicado com uma reportagem para a prisão dele e gostaria muito que... do empenho dos senhores, uns se comunicando com os outros para ver se a gente levanta quem foi que prendeu o Odair e onde foi que ele foi parar. Nós temos o relato de nove para a dona Vitória que era a mãe do Odair. que ele foi preso pela Polícia Federal que o torturou e julgou em alto mar. Que dona Vitória andava de delegacia em delegacia procurando assim incansávelmente por muito tempo. então... alguém chegou a ela um dia e disse dona Vitória não procure mais. Eu vou explicar para a senhora aqui que ele não aguentou a tortura morreu e julgaram ele em alto mar. O Odair ajudou muitas pessoas a fugirem para o Chile e para a Argentina. Ele era despachante policial falsificava a documentação e deixou muito com seus companheiros indo para lá. Da mesma forma que recebeu muitas pessoas aqui. A Polícia Federal andava no escritório dele na prescrição de São Francisco com o autor poeta não me recordo. Tentando conseguir a relação das pessoas que ele ajudou a saírem daqui. E a relação também das que o Brasil recebeu. Então é isso. Fica aqui um apelo. Nessa reportagem tem algumas perguntas e a direção que o o contato com o Maurício Valente da Comissão da Verdade na Câmara Municipal o que souber. Então por favor entre em contato com o Maurício Valente ou comigo no meu e-mail ou com o filho mais novo do Odaí o Roberto Bruno Cina. Está aqui o e-mail dele. Por favor gente vamos fazer vamos nos empenhar para que a gente chegue realmente a passar essa história ali. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.